Fala pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus! Pessoal, pra quem me conhece, meu nome é Alex Couto Sejam sempre muito bem-vindos aqui no canal É pessoal, eu realmente tenho que comprar outra câmera Igual, eu fui editar o vídeo aqui agora E percebi que a abertura do vídeo lá da cachoeira não... Não ficou armazenado no cartão de memória Não sei o que está acontecendo Vou até pôr um print aqui Pra vocês verem como que aparece lá Quando eu vou puxar os vídeos que eu gravei Pro aplicativo de edição Se alguém souber aí O que pode estar acontecendo Comenta aí, me ajuda aí Solucionar esses problemas Se realmente a câmera Ou se é alguma coisa, alguma configuração da câmera Se alguém souber aí, comenta aí Inclusive, eu tô até gravando com o celular aqui, ó Tô gravando com o celular Porque eu fui começar a editar o vídeo aqui agora E vi que aconteceu os problemas aí de novo Mas pegou alguns trechos aí Pegou trechos lá de eu mergulhando Só realmente, só a abertura aqui Que não gravou E aí lembrando você Pra se inscrever aqui no canal Aciona o sininho de notificação E me sigam nas minhas redes sociais aí Estão todas aí No link aqui da descrição Eu confesso pra vocês que eu fico muito chateado Quando acontece isso Porque eu tento sempre fazer o meu melhor Sempre tento gravar vídeos aí Bacanas aí pra vocês Tento mostrar tudo Fazer um vídeo aí Bem, bem legalzinho Bem completo aí Aí a câmera me dá uma dessa Não grava Mas isso aí vai ser solucionado em breve Podem ter certeza Vou dar um jeito Trocar essa câmera Parar com essa Parar com esse sofrimento aí Trocar essa câmera Vai tá até ali, ó Tá até me olhando ali Deixa você aí comigo, viu câmera Então é isso aí Eu vou pôr o restante aqui do vídeo Que ficou armazenado aqui na câmera Espera aí de coração que vocês gostem E é isso aí Confira o vídeo aí Então é isso aí, pessoal Vamos preparar o nosso equipamento de mergulho Vamos cair nessa água maravilhosa Nesse lugar abençoado aqui Vamos procurar perdido Então é isso aí Fica na torcida e vamos lá, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?